Olá pessoal, graça e paz do Criador dos Céus e da Terra. Estamos hoje aqui para gravar uma receita de sabão bem simples, tá? E hoje esse sabão eu vou fazer com este Ajax aqui, tá? Encontrei no mercado, senti o cheiro muito bom, maçã e ácido acético, ou seja, vinagre, tá? E também eu vou usar só duas colheres bem cheias de bicarbonato. Esses são os nossos ingredientes e aqui eu tenho 140 gramas de soda dissolvida em 150 ml de água e aqui no baldinho um litro de óleo, tá? Já deixei tudo pronto para facilitar, para diminuir o vídeo. Então, bora lá, que eu já vou começar batendo o Ajax aqui no óleo para purificar. Vou tirar isso aqui. Vou bater e eu corto o barulho para vocês. Aqui está bem batidinho, como vocês podem ver. Porém, como os óleos que eu ganho provavelmente tem colorau, tem cúrcuma, ele fica essa cor mais escura, tá? Vamos ver o resultado final, o que acontece. Desculpa o barulho. Então, aqui agora nós vamos colocar o bicarbonato e eu não sei se ele vai reagir por causa do ácido acético, tá? Vou colocar aos poucos e vou mexendo assim com o mixer só para ver se não vai ocorrer nenhuma reação porque a gente não quer bagunça, né? A gente quer um sabão. Ao que me parece, ele está reagindo bem pouco. Então, aparentemente, está tudo bem. Despejei aqui todo o nosso bicarbonato e vou dar mais uma batida. Olha só. Como o bicarbonato já é um produto clareador, ele deu mais uma clareada no óleo, tá? Eu espero que o resultado final seja um sabão bem clarinho. Então, aqui agora, eu vou despejar a nossa soda. Desculpa os cortes, pessoal. Hoje tem muito barulho por aqui. Serviço de telefonia fazendo manutenção na rua e a cachorra não gosta. Olha, deu uma escurecida, agora eu vou bater. E olha, pessoal, está parecendo um doce de leite bem gostoso, só que não dá para comer. E eu vou bater mais um pouco, porque, como vocês sabem, o sabão em si, eu gosto da massa bem grossa, tá bom? Porque depois fica mais fácil para desenhar por cima. Então, pessoal, olha, como vocês podem ver, a massa já está bem grossinha, tá? Tá linda. Então, eu vou aqui preparar as forminhas, para a gente poder informar e dar continuidade a esse lindo. Já volto com vocês. De volta, então, com vocês, eu vou aqui informar, né, ó, esse nosso lindo. A massa já está bem firminha. Então, pessoal, eu vou terminar de rapar aqui o baldinho, encher as forminhas, tudo certinho, e eu já volto com vocês. De volta com vocês, vou aqui, então, dar uma desenhadinha nesses bonitos. Aqui eles já estão bem firminhos. Aqui eles já estão bem firminhos. Então, é isso, pessoal. Tá aí esses lindos. Eu vou ficando por aqui, aguardando o resultado desse lindo. E assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Lembrando que esta receita é a primeira vez que eu faço, nunca fiz, não testei. O teste é aqui, tá bom? Então, se você está vendo esse vídeo, é porque o resultado foi maravilhoso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o resultado final. Olá, pessoal, bom dia, de volta com vocês aqui. Para finalizar esse lindo que nós fizemos de Ajax de maçã e ácido acético, ou vinagre com bicarbonato. Olha só como ele ficou e tá durinho, tá durinho. Então, eu vou aqui, olha, mostrar para vocês a buchinha. Sem nada, nada, nada e com muita dó. Nós vamos pegar esse lindo aqui. Vamos ver se ele faz espuma. Olha só. Gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Esse sabão tá com cheirinho tão gostoso de maçã. Tão gostoso, um cheirinho de maçã. Vai ser maravilhoso para lavar roupa, para lavar louça. E eu não sei não. Pode ser que ele seja eficaz até para arear panelas. Mas olha, quanta espuma ele faz. Olha só. Eu, assim, super amei fazer esse sabão. E fiquei maravilhada com o resultado. Então, tá aí. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu quero deixar nesse vídeo um abraço especial para duas pessoas que eu amo de coração. e que, assim, são parceiras de trabalho. E, às vezes, me surpreende. Essa é a verdade, tá? Quero deixar um abraço imenso para a irmã Lia, Lia Medeiros. E para a Nisse Salgado. Que são duas pessoas que eu admiro muito. São duas pessoas que eu respeito muito. e que eu gosto muito mesmo. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe a vocês, a família de vocês. Que o canal de vocês continue crescendo muito, muito, muito. E que vocês sempre tenham sucesso. É o que eu desejo sucesso. Sempre, tá? Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim. Por assistir meus vídeos também. Por me dar uma força. Eu aprendo muito com vocês todos os dias. Todos os dias. E que Deus permita que continuemos nessa jornada. Até quando Ele permitir. Tá? Até quando Ele quiser. Então, eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para vocês. Lia Medeiros e Nisse Salgado. E deixo também para vocês meus inscritos. Minhas inscritas. Pessoas que são fiéis aí. Assistem todos os vídeos. Comentam. Assistem até o fim. E bora juntos. Bora juntos porque... Eu estou amando tudo, tá? Estamos crescendo juntos. Estamos vendo o canal evoluir juntos. E isso é muito bom. Meu bem-vindo aos que estão chegando agora. Um abraço caloroso para vocês. Fiquem à vontade. Deem sugestões também, tá? E fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente nesta terra. Um beijo no coração. Um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.